Pessoal, temos aqui um maço de espinafre, então vamos começar limpando ele, para tirar o que realmente é comestível. Porque no maço vem bastante coisa, mas é pouca coisa que se come mesmo, porque o caulo é muito fibroso. Separou, já vai colocando aqui, que a gente aproveita do espinafre. Esses galinhos mais novos, a gente aproveita. Esses mais novos aqui a gente aproveita. As folhas, se for folha novinha, você vai tirando e colocando lá. Já tiramos o que interessava, vamos dar uma boa lavada. E vamos deixar na água, pelo menos uns 5 minutinhos, para sair a terra, a areia, que eles podem ter. Tá bom? Pessoal, em uma panela, vamos colocar azeite. Vamos colocar alho. Coloquei laminado, mas pode ser picado ou triturado. Olha, está dourando. Não pode queimar. Vamos colocar o nosso espinafre. Parece uma panela pequena, pelo tanto de espinafre. Mas ele encolhe muito, ele reduz muito. Vamos colocar. Falta muita água. De tempero, eu vou de sal. E vou usar uma páprica defumada. Mas você escolhe o tempero, se quiser. Tem uma pimenta do reino. Uma páprica doce, também fica boa. Ervas. Aquele maço lá. O que virou? Então, vamos aqui, mexendo. Até a água evaporar para completo. Já evaporou a água. Vamos apagar o fogo. Vamos deixar esfriar. Para fazer o próximo passo. Pessoal, está aqui o que sobrou do nosso espinafre. Vamos pegar uma faca e vamos dar uma quebradinha ainda. Está pronto. Creme de ricota. Para que a gente vai ficar pegando a ricota pura e esfarelando? Vamos usar o creme. E é bem baratinho também. Creme de ricota é bem acessível. Um pouquinho de geladeira. Vamos deixar aí uns 10, 15 minutos. Para dar uma firmadinha. E fazer os nossos pastéis. Tá bom? Pessoal, nosso recheio já deu uma boa firmada. Vamos pegar massa de pasta de forno. Eu estou usando aquela comprada, tá? Então, o recheio já está bem firme. É muito fácil essa massa, né? Virou. Apertou as pontas. Não precisa nem molhar. Que é uma massa que tem gordura. Vem aqui. Garfinho. Vamos agora passar gema de ovo em cima, né? Para dar aquela corzinha. Fica bonito. Passamos gema de ovo em tudo. Se você tiver em casa. Um pouco de gelinho. Você coloca. Fica bonito. Dá um saborzinho. Forno pré-aquecido. Forno médio. Até dar aquela dourada. Mais ou menos uns 15 minutos, 20 minutos. Vamos lá. Aí pessoal. Vamos ver. Bonitão. Até para vender. E esse é o nosso pastel de espinafre com creme de ricota. Olha. Está quente, hein?